Fala aí, eu sou o Raul, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar como que com apenas um clique você vai ser capaz de melhorar a qualidade de qualquer imagem. Então se você já teve problemas com imagens de baixa qualidade que você pegou no Google ou em um outro banco de imagens ou ainda que você solicitou a foto de um produto ao teu cliente e quando ele viu ela veio com baixíssima resolução não tem problema, você vai ver que é bem simples de resolver isso e aumentar bastante a nitidez dessas imagens. Antes eu só quero te lembrar que eu vou deixar aqui abaixo o site oficial de um pack com mais de um milhão de arquivos editáveis para Canva e para Photoshop que inclusive dentro dele você vai encontrar milhares de arquivos de imagem em PNG e também imagens em altíssima resolução para você utilizar nas suas artes. Se você desejar conhecer, está aqui no primeiro link da descrição. Então pessoal, iniciando aqui o nosso tutorial vocês veem aí as imagens que a gente vai utilizar a título de comparação a imagem da esquerda, imagem com altíssima qualidade que eu baixei lá no Pexels, você já conhece esse site com certeza e aqui a imagem à direita é a imagem da esquerda sendo que eu reduzi a qualidade dela eu diminui aí várias vezes, acho que 80% a qualidade dessa imagem. Então eu quero mostrar para vocês que é possível sim a gente melhorar essa imagem da direita aumentar mais a nitidez dela aumentar o nível de detalhes usando apenas um site que eu vou mostrar para vocês agora e com apenas um clique. então eu vou mostrar agora qual é o site. Então o site que a gente vai utilizar, esse aqui é o imglarger.com eu vou deixar aí na descrição também para você acessar depois, beleza? Então para iniciar você vai precisar fazer um cadastro muito rápido aqui é o mínimo que eles pedem para você utilizar eu já tenho conta, mas é bem simples você vai clicar aqui em criar cadastro e ele vai mostrar os planos e aqui você vai utilizar o plano grátis vê que você pode fazer isso com até 8 imagens, tá? considerando que você não vai fazer isso sempre então é suficiente e se caso você precisar fazer esse procedimento com mais de 8 imagens basta você logar aqui com outra conta, outro e-mail não tem problema, tá? então você vai usar esse aqui mesmo você seleciona e aí você vai criar uma nova conta é tranquilo não precisa cadastrar cartão você vai colocar o seu e-mail, a sua senha vai verificar o e-mail e está tudo certo, tá? como eu já tenho conta eu vou logar aqui na minha já loguei aqui na minha conta para começar o nosso procedimento eu vou clicar aqui para subir a imagem ele já abriu aqui o local do meu arquivo essa é a nossa imagem em baixa resolução vê que ela está com um tamanho ali de 36,7 KB e essa aqui tem 2,58 MB então vou utilizar essa aqui o nosso objetivo é melhorar a qualidade dessa imagem do gado vocês viram como é que ela estava, né? ele já abriu aqui eu posso escolher quantas vezes eu quero melhorar a resolução dessa imagem no caso aqui no nosso plano free só dá para aumentar para 4 vezes então eu vou clicar e dar um start aqui e aí você espera, vai aguardar o procedimento dois mil anos depois já terminou de processar a imagem eu vou clicar agora em download então está aqui a nossa imagem processada para salvar você vai clicar com direito e clicar em salvar como e aí eu vou salvar aqui como teste 03 já tinha feito outros ali agora que eu já baixei a imagem eu quero comparar ela com a minha imagem principal a imagem original também com aquela imagem com baixa resolução e a gente vai ver aí como foi o resultado então já lado a lado aqui a imagem em baixa resolução como vocês podem ver aqui em cima que foi aquela imagem antes da conversão e a imagem aqui depois da conversão utilizando o site que eu mostrei para vocês ver o quanto de detalhe e nitidez ele consegue adicionar é uma mão na roda aqui para você estar utilizando eu quero mostrar a comparação dessa imagem nova aqui de teste com a imagem original para você ver o quão próximo daquela qualidade ela consegue chegar então nós já temos aqui lado a lado a imagem que eu peguei lá no Pexels e essa aqui é a imagem de teste que eu joguei lá no site você vê que ela se aproxima muito lógico que essa aqui tem mais qualidade mas essa aqui realmente o site conseguiu a inteligência artificial do site conseguiu adicionar muita nitidez e um nível de detalhes muito grande é lógico que se a imagem que você vai tentar melhorar a qualidade ela estiver muito mais muito ruim você não vai ter um resultado como esse aqui mas eu tenho certeza que essa dica ela vai te ajudar então compartilha ela no grupo lá no Facebook do pessoal do Canva compartilha com os teus amigos que utilizam o Canva ou outro programa de edição ter certeza que essa dica vai ajudar eles e também assim você vai estar ajudando o canal a crescer beleza? vou deixar aparecendo mais dois vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que vão te ajudar então basta você clicar para assistir se ainda não é inscrito no canal se inscreve porque tem vídeo aqui toda semana toda semana um conteúdo novo que eu tenho certeza que vai te ajudar a alavancar aí os teus trabalhos e tornar o teu serviço como designer social media ainda mais profissional beleza? tamo junto e até a próxima